Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como vocês estão comigo? Essa Deus tá tudo ótimo. Versículo do dia hoje. Eu não vou ler, gente, porque eu tô sem óculos. Bom, mas é... em Romanos, né? 8, 31, 37. Bom, medita nesse versículo aqui, que é muito bom. Você meditar na palavra do Senhor todos os dias, até o fim da sua vida. Então, essa mãe tá meio escura aqui, né? Hoje eu vou mostrar algumas coisas que eu vou fazer hoje. Um toque bem rapidinho, mas bem rapidinho. Vou fazer bastante coisa hoje, tá bom? Agora eu tô saindo, vou no mercado, é, vou no mercado, ó, tá escuro lá. Lei tá dormindo, Dani tá dormindo, meu esposo tá em casa hoje. E quando ele tá em casa, ele maduga, é, maduga. E vocês sabem que eu sou dominó. Então, ele saiu, ele só vai buzinar a mim e ir pro mercado. Ele não tem minha paciência. Teve muito paciência comigo, de esperar eu tomar banho, se arrumar, já teve muito paciência. Mas vai passando ao longo dos anos, já vai fazer 22 anos de casada, então, tá acabando a paciência, né? Tá escuro aqui, né? Vai ficar ruim, mas eu vou sair pra fora, tá bom? Vou mostrar pra vocês como que tá o dia hoje. Olha pra vocês verem. Olha, que belezura. Olha pra vocês verem lá, né? Olha, a primeira fé. Tá, meus amores, já cheguei, já coloquei as coisas aqui, né? Pra dar uma limpada. Enfim, fui, né? Em dois mercados. Porque as coisas tão muito caras. Não é compra, viu? É algumas coisinhas que tá faltando aqui em casa, assim que a gente precisa. Aí eu comprei. Mas não é compra, viu? Eu compro em... A minha compra é em dois, dois meses. Mas sempre em 15, 15 dias tem que tá, né? Compreendo alguma coisinha, né, gente? Tá muito caro as coisas. Olha aí, ó. Vindo aqui, tá... Dez e sessenta e seis. É. Dez e sessenta e seis. Quer ver? Ó. Deu catorze e nove de dois. É vina, né? É vina, salchicha. Mas a gente fala vina, né? Se eu pedir salchicha, ele vai dar outra coisa. Né? Então, tá aqui e para lá a gente fala vina. Ó. Eu já peguei uma costela rica também aqui. A costela rica, ó, tá vinte e três e noventa o quilo. Deu quinta e três e oito. Ó, o pernil. Tá treze e noventa. Deu vinte e quatro e nove. Vinte e quatro e quarenta e nove. Tá bonito, né? Linguiça, ferniza. Tá quinze e noventa. Deu trinta e seis e nove. Eu fui no mercado, mas tá muito caro, aí fui em outro. Tem que sair. Acho que é a nossa promoção, né, gente? Antigamente não precisava, agora tá feito. O frango tá seis e noventa e nove. Ó, seis e noventa e nove. Aí peguei essa massa aqui, ó. Ó. Senhora, peguei a canjita. Pouco. Algumas coisinhas pra gente ficar aqui. Mortandela. Os gosso. Batata tava três e nove e nove. Aqui tava dois e quarenta e nove. E aqui tive sorte. Tava um e quarenta e nove. Mas no outro mercado, tava três e noventa e nove. Aí eu não peguei. Aí fui no outro, entendeu? É assim. Agora a cebolinha tá cara. Cebola tava cinco e quarenta e nove. Aí fui no outro, achei que quatro e noventa e nove. Achei cara a cebola, por isso que eu não peguei muito, ó. Não sei o que aconteceu com a cebola, porque aumentou. Peguei o macarrão. Eu amo o macarrão. Acabou o macarrão. Aí peguei dois macarrões. Macarrão é massa, macarrão faz mal, macarrão enfim. Mas macarrão é uma delícia, então. Aí peguei uma massa aqui, né? Que eu uso mais... Eu gosto de fazer macarrão com alho, né? Mas a massa tomate às vezes gosta com molho, então, né? É, três contra um. Então eu comprei a massa pra... Eu ponho pouca massa. Aí dá pra fazer as coisas não. E peguei um pedaço de bacon aqui, ó. Tá bem bonito, né? O bacon tá R$37,50. É, o quilo. Aí, gente. Mais coisinha. Então vamos pro almoço, que já... Já tá... Eu respondo aqui pro banho. Já tá... O almoço já tá lá. Já tão fazendo. Vou mostrar pra vocês. Já... Adiantei, né? Depois a água pra ferver. Fazer uma polenta. Depois eu mostro pra vocês pranto. Uma polenta. Um franguinho. E um arrozinho caseiro. Enfim. Uma comidinha simples. Não vou mostrar fazendo e fazendo. Porque eu... Enquanto eu tô fazendo comida, já tô fazendo outras coisas. Enfim. É assim, né? A vida de dona de casa. Mas fica aí que eu vou mostrando. Então, pessoal. O alho tá R$29,90. Eu falei sim. Tá caro o alho. Então, o alho tá R$29,90. É... É R$29,90. Cadê? Deu R$24,49. Aqui, ó. Vai chegar um quilo. Né? Passar as coisas. Tá caro o alho. Então, meus amores, o tempo tá mudando, ó, aqui é assim, sai aquele sozinho, já vem chuva, já esfria, clima do sul, meu irmão, velho? Então, meus amores, o que eu fiz também, fiz polenta, olha que delícia, polenta, fiz polenta com franquinho, né, maravilhoso, porque nem todos gostam de polenta, então, uns vai comer polenta com frango, e outros vão comer arroz, feijão, né, arroz caipira, feijão, caipira, e tudo caipira, ó, gente, pensa na comida forte, né? Então, esse vai ser o meu almoço, né, e vou mostrar mais algumas coisinhas pra vocês durante o dia, vou passando, beleza? Música Música Então, meus amores, eu não tô gravando pra vocês, porque tá muito bom. Eu tô gravando aqui, meu marido tá em casa e tá, mas tão em construção, então tá difícil, viu? Então, deixa a musiquinha, é o seguinte, meu forno pifou, 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 e eu não fico sem forno. Pifou, né, pifou, pifou forno, não tem mais forno pra fazer bolo, então não tem mais receita de bolo, gente. Até Deus proveia comprar outro fogão, tem que comprar outro povão. Eu uso muito forno, muito forno, então pra mim compensa fogão. E é o seguinte, e deu vontade de comer um pãozinho, deu vontade de comer um pãozinho. E aí eu nem cheguei a pesquisar nada, como que faz nada, fiz a massa de pão normal, e falei, vou colocar na E-Fry. Coloquei, coloquei 180 graus por 20 minutos, coloquei, depois fui lá, abri um pouquinho, olhei, virei assim. Não é igual fogão, né, gente, que a gente põe na passada, fica ele bom, maravilhoso, mas dá pra quebrar o bão, o galho, né? Então eu vou cortar aqui pra vocês verem como ficou, beleza? Então, meus amores, vamos cortar aqui, né, pra ver como ficou. Tá quente, tá bem quente ainda, eu não sei como que tá, vou mostrar pra vocês como que fica. Pra mim, com a coisa, levar lá de volta, vamos ver como que funciona. Ó o jeito que fica, gente, ó. Dá pra ver aqui, ó, que tá bem, aqui tá bem molinho assim, ó, ó. Mas deu pra passar, então dá certinho, 180 graus por 20 minutos, aí você abre, ficou assim douradinho, aí eu virei assim, ó, como ficou a marca. Não tenho, fiz nada, ó. Então, se você está sem, igual eu, assim, ó, sem forno, né, pra fazer, olha, gente, fica bom mesmo. Não é igual, né? O pão, mas fica uma massa diferente, não tá crua, é a massa que fica assim, ó, mas fica delicioso, fica gostoso. Então, meus amores, vim conversar com vocês um pouquinho aqui, né? Tava mostrando só eu fazendo o serviço que eu tava fazendo, não tô fazendo faxina, não tô fazendo nada. Não costumo mostrar eu fazendo faxina, porque eu faço picadinho, não pego a casa, vou fazer todo um dia só, não. O meu braço não aguenta muito, não. Mas eu tô, hoje eu tô mais cozinhando e lavando roupa, aí, cozinhando, fiz já dois vídeos, né, dividi, pra não ficar só um vídeo cumprido, com um monte de coisa, né? Então, o vlog foi, ó, fiz algumas receitas, né, dividi com receita e mostrei um pouquinho o que eu fui fazer hoje, né? Hoje é domingo, então, aqui pra mim não tem sábado, domingo não, segunda ou terça. Saiu aquele solzinho, tá bonito o clima? Vou lavar roupa, porque não dá pra ficar esperando, né? Dá sol, porque se ficar sete, oito dias chovendo, frio, não tem como lavar roupa, né? Então, hoje é domingo, tá lindo o dia, lavo toda roupa no domingo, lavei toda roupa, amanhã, segunda-feira, sossegada, eu vou descansar, ficar o pé no sofá e assistir um filme, né? Então, é isso aí. Então, eu vou finalizar aqui, fiz uma hidratação, coloquei no cabelo, e agora vou fazer uma... vou lavar, fazer uma chapinha pra mim fazer um vídeo. Eu preciso fazer um vídeo aí bem legal pra vocês. Então, por isso que eu tô com essa touca. Então, meus amores, finalizado, tinha muita louça, muita louça, lavadinha minha louça, lavei tudo. A minha filhota secou tudo. Ó, tudo bem arrumadinho. Ali é onde que eu vou colocar a pedra, né? Aquele pedaço ali tá assim mesmo, ó. Mas eu vou mostrar só a pia pra vocês. Quem der a pia fica assim, né? Mas não vai, né? Porque já vem janta. Mas eu tô pensando em não fazer janta hoje. Um descansinho, né? A dona aqui tá cansada. Tô pensando de pedir uma pizza pra nós, né? Um chinho, uma coisinha pra descansar. Porque hoje foi puxado o dia. Por mais que é domingo, né? Mas foi puxado. Aqui não tem isso, não. Domingo, segundo, terceiro, qualquer dia. Nós faz faxina ali pra casa. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fique com Deus e... Até o próximo vídeo. Fica aqui com a pia, né? Viu, gente? Dona de casa. Pia. É assim que é a nossa vida. Se a pia ficasse do jeito que tá, né? Mas não fica. Não fica. Daqui a pouco vai tá lotada. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de um pouquinho do meu dia hoje. Beijo, beijo no coração. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.